Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Amém! É um motivo de grande alegria estar retornando a essa casa. Agradecer ao pastor Alex, à pastora Tamara e todos os irmãos que sempre nos recebem com muito carinho. Eu estava ali assentada e o Espírito Santo bradava em meu coração. Hoje é noite de tirar a pedra. Eu não sei como você adentrou essa casa nessa noite. Mas em João 11, o versículo 39 diz assim. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Eu não sei como você adentrou este lugar. Marta e Maria naquele momento, elas estavam vivendo um luto. Para elas era impossível. Pois já tinha quatro dias. Talvez se nós estivéssemos ali naquele momento, também a gente ia duvidar. Porque quatro dias, o corpo já está se decompondo. Mas para o nosso Jesus não existe quatro dias. Não existe um mês. Não existe anos. Ele manda te dizer. Tire a pedra. Que o resto eu vou fazer na tua vida. Tire a pedra. E o resto eu vou fazer na tua vida. Ele tinha o poder de tirar aquela pedra. Mas ele pediu para que retirassem aquela pedra. Tem certos momentos na nossa vida. Que nós temos que fazer a nossa parte. E o Espírito Santo veio dizer para mim e para você. Eu quero que você faça a tua parte. Que a minha parte eu vou fazer na tua vida. Amém? Quantos crê que Jesus está neste lugar? Amém? Aleluia! Glória, eu estou no meu salto, Senhor. Glória, eu estou no meu salto, Senhor. Glória, eu estou no meu salto, Senhor. Ele revideu. Entenda isso. Entenda isso. Mestre, não há outro. Não há outro. Não há outro. Que possa fazer. Rabazú, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Ele te escolheu porque Ele quer mudar a tua história. Aramanai, decanta, Rabazú. Ele está ressuscitando os teus sonhos aqui neste lugar. Ele veio recuperar aquilo que estava perdido. Rabazú, me decanta. E Ele vai tocar na tua vida nesta hora. Ele está te chamando. Ele está te chamando para viver uma nova história. Olha, mestre, eu preciso de um milagre. Transforma, Senhor. Ele está te chamando para viver uma nova história. Ele está te chamando para viver uma nova história. Ele está te chamando para viver uma nova história. Eu restauro a tua família. Eu restauro os teus objetivos. Aramanai, decanta, Aramanai. E nada é impossível para mim. E eu vim ressuscitar os teus sonhos aqui neste momento. Receba o meu abraço. Receba o meu refrigério. Em nome do Senhor Jesus. E a minha paz eu vos deixo. Rabazú, me decanta. Aquilo que só o teu nome. Levante suas mãos. Adore, adore, adore Remove a minha pedra Me chama pelo nome Eu vejo Deus trabalhando aqui neste lugar Transforma a minha vida Me coita um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Resuscita-me Levante suas mãos e adore Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergue para vencer Senhor de tudo em mim Já ouça a tua voz Começa a escutar A voz do Senhor Jesus Ele tem uma nova história para a tua vida Aleluia A minha história Resuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca Senhor nesta hora Me chama para fora Resuscita-me O Senhor está transformando vidas aqui neste lugar Eu vejo pedras sendo removidas Eu vejo pedras sendo removidas Pelo poder da nossa adoração Remove a minha pedra Senhor Remove a minha pedra agora Senhor Remove a minha pedra Senhor Remove a minha pedra Remove a minha pedra Ele está removendo Ele está transformando A tristeza em alegria Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Resuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Nos toca nesta hora Nos chama para fora Ressuscita-me Aplauda o Senhor Oh glória Glória Aleluia Isso Abrace Abrace ele com alegria Abrace ele com alegria Continue cantando Continue cantando Continue cantando Que ele é digno Que ele é merecedor De toda honra De toda glória Oh aleluia Cante A único Que é digno De receber A honra Você é crer nisso? Segura na mão Dessa pessoa Que está do seu lado Por gentileza Segure na mão dela Eu vou declarar bem alto Bem alto A único Que é digno Aleluia Aleluia A o rei eterno No imortal Invisível Enquanto você adora a Deus Ele está te visitando aqui essa noite Levanta as duas mãos pra cima Só quem é livre Coroa A ti, ó Rei Jesus Coroa A ti, ó Rei Jesus Adoramos o seu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todos Alabara, chore, mandoia, canoia, céu Consagramos Todo o nosso Ser a ti Quem pode aplaudir é o Senhor com alegria Eu estou enxergando Acabou de chegar uma nuvem aqui esta noite E o Senhor está me dizendo Diga para que os enfermos Coloque as mãos sobre a tua enfermidade agora Porque Deus está gerando curas aqui esta noite Quem pode tomar o assento glorificando o Senhor Toma o teu assento glorificando o Senhor Queridos, abra comigo por gentileza O Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu o Evangelista João Capítulo 20 Verso 30 e 31 Verso 30 e 31 Para a nossa breve meditação esta noite Enquanto você procura Você glorifica Deus Diz o texto bíblico Jesus operou na presença De seus inimigos Dos seus discípulos Melhor dizendo Muitos outros sinais Miraculosos Que não estão escritos neste livro Verso 31 Estes Porém Foram escritos Para que creais Que Jesus é o Cristo Filho de Deus E para que crendo Tenhas vida Em teu nome Eu vou contar até 3 E no 3 nós vamos fazer uma única leitura Vamos lá 1, 2, 3 Verso 30 Jesus Jesus Por que creio Também Em presença De seus discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos Neste livro Esses porém Foram escritos Para que creia Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que creio Tenhas vida Em seu nome Glória a Deus Meus amados Este texto Para mim De suma importância Para todos nós Que aqui estamos Esta noite E se os senhores Observarem O culto É uma maravilha Perceba que a leitura Inicial do culto O assunto Foi a sogra É um culto melhor Do que esse Iniciar Falando de sogra Não tem coisa melhor Que isso É milagre Não é? Isso é muito importante Jesus curando A sogra de Pedro Isso já é profético Para crer Que esta noite Curas estão sendo Geradas A presença de Deus Nós temos a plena certeza É uma lógica Crer nisso Quando estiverem dois ou três reunidos Em meu nome eu estarei Agora a manifestação Da presença dele É outra situação E aqui neste culto Tem evidências o suficiente Para crer Que ele não só está presente Mas que ele já está Se manifestando Eu vou repetir isso Que isso é muito forte Ele já está Se manifestando Em nosso meio Alabao Andiog Ecewa Eu quero aproveitar Esse gancho Para dizer Para alguém Aqui esta noite Se você não fala Com a sua sogra Deus tem endereço certo Reate a aliança Quebre o muro E constrói uma ponte Porque muro divide Mas ponte Liga Ponte Liga Deus está dizendo Para alguém aqui Quebre o muro Constrói a ponte Torna a ter comunhão Torna a ser amigo Companheiro Porque a única coisa Que pode fazer Você e eu Crentes na pessoa De Cristo Abençoados É a obediência Pastor Alex Disse algo aqui Fenomenal Que é bíblico Tem muita gente Que corre atrás De bênção Mas o verdadeiro Crente Não corre atrás Da bênção A bênção Corre atrás dele Quem lembra o que Deus Falou por meio De Moisés ao povo Aqueles que me obedecerem Este é um princípio Não correrão Atrás das bênçãos As bênçãos Lhe alcançarão Se você obedece Descansa Você não precisa Ir atrás da bênção Descanse A bênção Vai chegar na porta Da tua casa Quem é que pode Por um minuto Levanta a mão Para crer nesta palavra Faça melhor Segure na mão Dessa pessoa Que está do seu lado Diga pra ela Ou pra ele Apenas obedeça Porque as bênçãos Do Senhor Te alcançarão Diga as bênçãos Do Senhor Serão semelhante Ao apóstolo Pedro Assim como ele Bateu na porta Após a saída Da prisão Diga A tua vitória A tua bênção Vai bater na porta Da tua casa Só quem crer nisso Levanta a sua mão Pra glorificar O nome do Senhor Eu estou sentindo Deus aqui E é visível E audível Que ele está se manifestando Em nosso bem Queridos Queridos O texto que ora está diante Dos nossos olhos Para mim é de suma importância Em primeiro lugar Porque é a base Deste evangelho E a primeira coisa E a primeira coisa que me chama Atenção E é uma pergunta Que precisa ser Exposta aqui Essa noite É qual é O tema Principal Da Bíblia Esta é uma pergunta Que eu quero iniciar Esta mensagem Qual é O tema Principal Da Bíblia Bem verdade Que na Bíblia Se desenvolve Um único tema Que une Todas as partes E qual é Este tema Pregador A redenção Do homem E é bem verdade Que este tema Divide-se Da seguinte maneira Antigo testamento A preparação Do Redentor Os evangelhos A manifestação Do Redentor Os atos Dos apóstolos A proclamação Da mensagem Do Redentor E as epístolas Pregador A explicação Da obra Do Redentor E o apocalipse Nada mais é Do que a Consumação Da obra Do Redentor Pregador E quem é Este Redentor Que o antigo Testamento Os evangelhos Atos dos apóstolos As epístolas E até mesmo O livro do apocalipse Faz menção Quem é este Redentor Segundo o texto De Isaías Capítulo 53 Ele veio Como servo Sofredor E nós Estamos Na expectativa Para o seu retorno E o seu retorno Será glorioso Por que glorioso? Porque a sua Primeira vinda Quando o verbo Se fez carne Segundo o texto De Isaías Capítulo 53 Ele veio Como servo Sofredor Mas agora Ele não virar Mais como servo Sofredor Como ele virar Redentor Como ele virar Desta vez Pregador Este grande Redentor Segundo o texto Do apocalipse Capítulo 19 Ele não virá Ele não virá Mais como servo Sofredor Não Ele vai vir Agora Assentado Sobre um Cavalo Branco Como rei Dos reis E senhor Dos senhores Você pode repetir Você pode repetir Comigo Rei dos reis E senhor Dos senhores Segure aí Ele não virá Mais como servo Sofredor Pois ele virá Agora Assentado Sobre um Cavalo Branco Como rei Dos reis E senhor Dos senhores Permita-me dizer Que este Redentor Ele está Aqui em nosso meio A sua presença Ela é manifesta Aquele que sofreu Está A porta Para vir nos buscar Para um grande Encontro E permita-me dizer E posso ter toda A base bíblica Para dizer Que como Ele virá Como rei Dos seis E senhor Dos senhores E escute Seremos exaltados Para todo Sempre E estaremos Ao lado Dele Para toda A eternidade Então não Desista Não pare Não retrocede Não continue Avante Porque aquele Que virá Assentado Em um cavalo Branco Como rei Dos seis E senhor Dos senhores Ele já está A porta Ele já está Vindo buscar A tua igreja Por isso Vigia Ore Ore Vigie Porque de uma coisa Eu estou certo Que será Não abrir Piscar de olhos Cristo Virá Buscar a sua Igreja E como diz O apóstolo Paulo Estaremos Para sempre Com ele Você pode olhar Para esta pessoa E dizer Para ela Se prepare Porque o rei Quando eu olho Para este evangelho Eu fico pensando O quanto as Sagradas escrituras Ela é Maravilhosa Permita-me dizer Que os senhores Estão diante De um texto Que para nós Aqui esta noite Ele é brilhante Ele é Transcedente Por quê? Quando olhamos O evangelho Segundo escreveu João Ele tem um Grande Aspecto apologético Por que pregador? Porque ele tem como Objetivo Combater o gnosticismo Da época O movimento Religioso e filosófico Desenvolvido no primeiro século Que negavam de forma Absurda A divindade Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eles diziam E pregavam Dizendo que Cristo Ele era apenas Uma espécie de um Fantasma E não o próprio Deus Vindo como homem Eles negavam A divindade De Jesus Cristo É João Que escreve Este evangelho Com o objetivo De defender A divindade Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E como é Que João Traz esta defesa E nós vamos usar A Bíblia agora Quando abrimos O capítulo 1 Olha na sua Bíblia Por gentileza Verso de número 14 Do mesmo evangelho Que ora Nós estamos lendo João é quem Apresenta com Provas cabais Nos primeiros capítulos Em primeiro lugar A humanidade De Jesus Cristo Porque no capítulo 1 Verso de número 14 Que ele usa a expressão E o verbo Se fez Carmo Ele também Prova no capítulo 1 A divindade De Jesus Cristo Isso está aí No capítulo 1 Verso 1 Quando ele diz Que o verbo Era Deus Então perceba Que em um único capítulo João aborda Dois assuntos A natureza humana De Jesus Porque o verbo Se fez Carne E a sua natureza Divina O verbo Era Deus Agora o que me chama A atenção Nesse texto É que a expressão O verbo Se fez Aqui tem uma Conotação Muito especial Porque o sentido Que o texto Está nos dizendo E o verbo Se fez Tem aqui um sentido Esplêndido Por que pregador? Não é um se fez Ou um se tornou No sentido de ter Cessado de ser O que era antes Contrário Jesus Ele assumiu A sua natureza humana Sem deixar De lado A sua natureza divina Eu vou repetir isso Para que você grave Jesus Assumiu A sua natureza humana Sem deixar De lado A sua natureza divina E a prova disso É que quando lemos Este evangelho De uma forma Muito sistemática Nós vamos encontrar Uma expressão Corriqueira Que prova De forma Cabal Nada mais Nada menos Do que a divindade De Jesus Cristo E qual é Todos os senhores Que fizerem a leitura Deste evangelho Vai observar Que as afirmações De Cristo Iniciadas Com a expressão Eu sou Implica a dizer Que o próprio Jesus Ele é o mesmo Do antigo testamento Presente no novo Prova isso para mim Eu lhe provo Quem lembra De João capítulo 8 Verso de número 58 Lá está escrito Antes que Abraão existisse Eu Eu João capítulo 6 Verso 35 Diz Eu sou O pão da vida Quem lembra De João capítulo 8 Verso 12 Que está escrito Eu sou A luz Do mundo Quem lembra De João capítulo 10 Quando o próprio Jesus Vai dizer Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Quem lembra De João capítulo 11 Quando o próprio Jesus Diz Eu sou A ressurreição E a vida Quem é Que vai lembrar João 14 E 6 Quando o próprio Jesus Jesus diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Quem lembra De João capítulo 15 Verso 1 Quando o próprio Cristo Afirmou Eu sou a videira Verdadeira Esta expressão Inicial Eu sou É o nome Do próprio Deus E quando o Cristo Se utiliza Desta expressão Antecipando Toda a sua frase Ele está Provando A sua divindade Quem lembra De ênse Do capítulo De número 3 Quando o próprio Deus se apresentou A Moisés E qual foi A forma Em que Deus Se utilizou Para se apresentar A Moisés Foi com a expressão Eu sou O seu próprio nome E é interessante Observar a ênse Do capítulo De número 3 Porque enquanto Moisés dizia Quem sou eu Ou eu não sou Deus olha para ele E diz Eu sou Enquanto Moisés Dizia Eu não sou Quem sou eu Deus se apresenta Para ele E diz Eu sou Porque este É o nosso Questionamento Quando Deus Apresenta Diante de nós Um grande Projeto A tendência Do ser humano É este Sentimento De incapacidade Quem sou eu Eu não sou Aí Deus Entra em cena E diz Você não é Você não pode Você não é capaz Mas o meu nome É eu Sou Levanta a sua mão Para receber esta palavra Só você Que crê nisso Levanta a sua mão Para receber esta palavra Porque tem gente Que entrou aqui Esta noite Com este sentimento De incapacidade Eu não posso Não é para mim Transfere a responsabilidade Para outro Mas escute A mesma mão Que capacitou Jeremias É a mesma mão Que está estendida Aqui esta noite E o Senhor Está me dizendo Diga para os meus filhos Que como eu Toquei em Jeremias Para capacitá-lo Para a obra Que eu havia Designado a ele Diga para os meus filhos Que há um toque De capacitação Aqui esta noite E Deus está me dizendo Filho Fica tranquilo Que comigo Você pode Você é Você vai conseguir Se você pode Receber esta palavra Levanta as suas mãos Para cima Para glorificar Ao nome do Senhor Oh glória Este evangelho Para mim Ele é muito importante Porque o próprio João Está defendendo E provando A divindade Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Olha este texto Que ora Acabamos de ler O próprio João Está falando De sinais Porque João Tem como objetivo Mostrar O poder De Cristo E ratificar A sua divindade É João Que neste evangelho Apresenta Sete sinais Ou sete milagres Sendo cinco Exclusivos Dele E sinais Revelam Nada mais Nada menos Do que O poder De Cristo A divindade De Cristo E eu quero citar Aqui com os senhores Cinco exclusivos Milagres Que só estão Registrados Neste evangelho Para a nossa Meditação O primeiro milagre Que é exclusivo De João E que não encontraremos Em nenhum dos evangelhos Sinóticos Está registrado No capítulo 2 Olha na sua bíblia Do evangelho Segundo escreveu João Capítulo De número 2 Este É o primeiro Milagre Ou o primeiro Sinal Que eu quero Compartilhar Convos Dos cinco Sinais Exclusivos De João Está registrado No capítulo 2 Verso 1 Ao verso De número 11 Que milagre É esse pregador A transformação De água Em vinho E qual é A demonstração Do poder De Cristo Nesse contexto Neste milagre Pregador Sobre os Elementos Naturais E algo Me chama Atenção Dentro Deste milagre Porque todos Os senhores Que fizerem A leitura Do capítulo 2 Verso 10 Olha na sua bíblia Por gentileza O texto diz Que o encarregado Da festa Provou Repita comigo Provou Repita mais forte Provou O texto está dizendo Que o encarregado Da festa Provou A água Que fora Transformada Em vinho Aqui Eu já aprendo Algo muito importante Isso Revela Nada mais Nada menos Do que a Posição Social Deste casal Que ora Estava casando Porque neste Período bíblico Segundo a cultura judaica Para você ter O encarregado Alguém Responsável Pela organização Da festa Você tinha que Ter dinheiro E a ideia Do texto Nos apresentar O encarregado Da festa É provar A condição social Daquele casal Mas o que é Mais relevante Do que isso É que este Encarregado Ele provou A água Que fora Transformada Em vinho E aqui eu faço Uma outra Observação Que merece Destaque Porque o verso Dez Está escrito Todos Servem O primeiro O melhor Vinho E depois E depois E depois Os convidados Já beberam Bastante O vinho Inferior É servido Mas você Guardou O melhor Até agora Isso é muito Profundo Todos Servem Primeiro O melhor Vinho E depois Os convidados Depois Que eles Já beberam Bastante Perderam O paladar Agora Eles Experimentam Do inferior Nota Que isso Para mim É de suma Importância Porque o encarregado Olha para os servos E diz Mas vocês Guardaram Até Agora O melhor Vinho Permita-me dizer Que isso É de suma Importância Entender Por quê? Não importa As circunstâncias Que nós estamos Vivendo Não importa Se aquilo Que planejamos Não saiu Como havíamos Desejado O que é relevante Dizer É que o melhor De Deus Para mim Para você O melhor De Deus Para a tua família O melhor De Deus Para o teu casamento O melhor De Deus Para as áreas Múltiplas Da sua vida Está guardado Está guardado E escute E escute O que eu vou lhe dizer No tempo certo Deus Vai desembrulhar E escute O melhor De Deus Que está guardado Ele vai entregar Em tuas mãos E o nome O melhor O melhor Vai chegar No tempo certo O melhor Vai ser materializado Na tua vida E o nome Do Senhor Vai ser glorificado Só quem acredita No melhor Levanta a sua mão Para glorificar Só quem acredita Só quem acredita No melhor Pode aplaudir A ele Como digno De toda honra E de toda glória Que está Amor O melhor O melhor está guardado O melhor está guardado Você não sabe Não tem percepção Talvez a sua mente Ainda não raciocinou Mas não importa O período A fase Que você está passando O que é relevante Dizer É que Precisamos descansar Em Deus Porque o melhor De Deus Está chegando O melhor De Deus Está chegando O melhor Está guardado E Deus Vai fazer Surpresas Porque se tem Uma coisa Que Deus É especialista É fazer Surpresas E prova Isso na Bíblia Eu lhe provo Quem lembra De Atos Capítulo 2 Diz que o cumprimento Da profecia De Joel Aconteceu Com o elemento Surpresa O texto diz Que foi De repente Quem lembra De Atos Capítulo 16 Lá também Aparece a expressão Paulo e Silas Oravam E cantavam Hinos A Deus E o texto Diz que o terremoto Foi de repente Isso é elemento Surpresa É receber Aquilo que não Estava se esperando E Deus Trouxe Pessoas Aqui esta noite Para dizer Arranque essa ansiedade Que já está virando Doentio No teu coração E te causando Doenças Psicosomáticas Para sair daqui Esta noite Com esperança Crendo Que o melhor De Deus Está guardado E fique tranquilo Porque tem surpresa Chegando por aí Quem é que pode Glorificar Glória O segundo milagre O segundo milagre Cura Cura do filho De um nobre Está aí Olha na sua bíblia Por gentileza Pregador E qual é a demonstração De poder É sobre a doença Apesar Da distância Repita comigo assim A demonstração De poder Sobre a doença Apesar Apesar Da distância Aí está registrado Que o próprio Jesus Foi procurado Por um oficial Do rei E diz o texto Bíblico Que este oficial Deixou O seu filho Encafar Na um enfermo Isso é muito Tremendo E o texto Diz que além De deixar Ele enfermo O texto Diz que ele Estava A beira Da morte E diz O texto Bíblico Que o próprio Oficial Do rei Rogou-lhe A Jesus Para que ele Fosse em sua Casa Porém o texto Diz Que Jesus Não Foi Jesus Não Jesus Não Mas liberou Uma palavra Profética Pode ir O seu filho Continuará Vivo Quem pode adorar O Senhor Por esta palavra Porque o Senhor Está dizendo Aonde a morte Está querendo Montar O seu acampamento O Senhor Está dizendo Descansa Porque aonde a morte Está querendo Montar O seu acampamento O Senhor Está dizendo Eu vou arrancar Este acampamento E a palavra De Deus Para tua vida É descanse Porque continuará Vivo Diz o Senhor Dos exércitos Você pode levantar A mão Para receber Esta palavra Descanse Porque Continuará Vivo Continuará Vivo Deus Diz o Senhor Diz o Senhor Dos exércitos Diz o Senhor Diz o Senhor Diz as Sagradas O oficial O oficial O oficial Deixou doente A beira Da morte Agora Está vivo Para a glória De Deus E para Constatar Que o milagre Foi realizado Pelo próprio Jesus O oficial Perguntou Aos seus servos Que hora Se achara Melhor O meu filho E disseram-lhe Ontem Às sete horas A febre O deixou E o oficial Entendeu Como nós estamos Entendendo Esta noite Que foi Exatamente A hora Que Jesus Disse Teu filho Vive E ele Creu E toda Sua Casa O Deus Que ora Servimos Ele não muda Ele é imutável Ele continua Curando Para ele Não existe Distância Porque o Deus Que ora Servimos É o Deus Unipresente E a prova Disso É Atos Capítulo 12 Enquanto A igreja Estava orando Lá na casa Da irmã Maria A providência De Deus A visita Celestial A labaiacéria Estava rompendo A distância A igreja Estava lá Na casa Da irmã Maria Mas a providência A visita Divina Já estava Lá na prisão Para libertar A Pedro Pregador Aonde você Quer chegar Eu não quero Chegar Eu já cheguei Enquanto Nós estamos Aqui Esta noite A distância Nunca foi E nunca será Um empecilho Um muro Uma barreira Para impossibilitar A ação De Deus A nosso favor Enquanto Enquanto Terá o teu coração Descanse Porque Viverá Diz o Senhor Só quem crê Só quem crê Que o Senhor Está agindo Que o Senhor Está agindo Por um minuto Glorifique a Ele Porque Ele merece De ser glorificado Aqui Ele está visitando Lares Aqui Esta noite Ele está visitando A empresa Onde você Trabalha O Senhor Está dizendo Descanse Porque eu estou Te guardando Dentro daquele lugar E você Só vai sair De lá Quando o meu tempo Chegar Diz o Senhor Enquanto o meu tempo Não chegar Descanse Descanse Pode se levantar Presidentes Pode se levantar Satrapas Mas eles Não tirarão Você de cena Não, não, não Porque dentro Daquele lugar Quem está Te guardando Sou eu Você pode crer Nesta palavra Esta noite E glorificar Aquele que merece Ser glorificado Porque enquanto Você está aqui Neste santuário Adorando aquele Que está em um alto E suplino E trono Você não está vendo Mas o Senhor Fora destas paredes Ele já está Atrapalhando Ao teu favor E permita-me dizer Como porta-voz De Deus Levanta sua mão Para receber Esta palavra Ainda esta semana Você terá notícia Que um milagre Foi gerado E você vai perguntar Que horas Aconteceu este milagre Alguém vai dizer Foi aquele dia Aquela hora Que você estava Lá naquele culto Dando glória Para cima Dando aleluia Para cima Que tudo começou A mudar Tudo começou A mudar Só quem pode adorar Ele por um minuto Marta não entendeu Mas quando Jesus Promoveu os mensageiros De Marta e Maria Por que promoveu O pregador Porque eles chegaram Como mensageiros De Marta e Maria Mas retornaram Como mensageiros De Jesus Diga para Marta e Maria Que esta enfermidade Não é para a glória Da morte A palavra Já estava liberada Kelebarachéi A morte Permaneceu por quatro Porque quatro dias Eu vou lhe explicar Porque toda vitória De Satanás Ela é temporária Eu vou repetir isso Porque toda vitória De Satanás É temporária Ele foi vitorioso Quatro dias Mas quando Jesus Chegou lá Alabarachéria Alabaranchoe salabau E o Senhor Está dizendo Para alguém aqui Essa noite Descanse Porque a palavra De vitória Já foi liberada A palavra de milagre Já foi liberada A vitória De Satanás É apenas temporária Sobre o teu esposo Sobre os teus filhos Sobre a tua casa Mas fique tranquilo Porque eu estou chegando Com o ponto final Nessa história E o Senhor E o Senhor está me dizendo Prepara a sua estrutura Prepara as suas cordas vocais Porque como Ana Cantou Cantou Você vai cantar Como Miriam Cantou Você vai cantar Quem por um minuto Ela levantou E estendeu As mãos Para adorar o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor me disse Diga para ela Que esta noite Eu estou liberando Um livramento Abijel e salva Para alguém Dentro da tua casa E Deus está me dizendo Diga para ela Abijel e salva Que é eu que estou guardando É eu que estou protegendo É eu que estou segurando Satanás Já se apresentou Diante de mim Pedir na alma Mas eu disse não Porque eu tenho um projeto Eu tenho uma obra E o Senhor Manda lhe dizer Descanse Porque a vitória dele É temporária E eu estou chegando aí Para fazer a obra E o meu nome Vai ser glorificado Pastora Tamara Dá um abraço nela Para mim Por gentileza Dá um abraço nela Enquanto a pastora Tamara Abraça Você levanta a mão Para adorar aquele Que está fazendo milagres Aqui Oh glória Oh glória O terceiro milagre Que para mim É de suma importância Está registrado No capítulo 5 Verso de número 1 Ao verso de número 9 Que milagre é esse Pregador Está aí Evangelho Segundo escreveu João Capítulo 5 É a cura É a cura de um homem Paralítico E qual é a demonstração Do poder de Cristo É sobre a doença Apesar do tempo Sobre a doença Apesar do tempo Eu fico pensando Nesse texto E para mim Isso é uma importância Compartilhar isso Convosco Porque o encontro De Jesus Com esse homem Merece destaque Por que merece destaque? Ele sofria De uma paralisia Segundo o texto Bíblico 38 38 E a primeira coisa Que para mim É de suma importância Dentro desse texto Está aí no verso 6 Olha na sua Bíblia Gentileza Está aí escrito Jesus viu Jesus viu Esse homem Isso é muito profundo Está aí escrito Quando o viu Deitado Quando o viu Deitado Isso me faz lembrar De exe do capítulo 3 Verso 7 Quando o próprio Deus Olhou para Moisés E disse Moisés Eu tenho visto Atentamente A aflição Do meu povo Ele poderia dizer Para Moisés Eu tenho visto Mas não Ele enfatiza Dizendo Atentar 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 Ele está dizendo Moisés Eu estou focado No meu povo Moisés Eu estou assistindo Com o meu povo Com o meu povo E eu decidi Descer Alamandalassaua Quando ele olha Para Moisés E diz Eu decidi Descer Ele estava dizendo Para Moisés Moisés Agora eu vou Entrar em ação Agora eu vou Me movimentar A favor Dos meus filhos E Deus está falando Para alguém Aqui esta noite Cabideu Eu estou entrando Em ação Eu estou me movimentando Ao teu favor E ele está dizendo Descansa Porque eu vou Fazer um milagre Alamandior É séria Quem é que pode Glorificar Ao Senhor Por isso A expressão Viu Ou em outras traduções Vendo-o Significa Um olhar Simpático Para determinar O que vai ser feito Quando Jesus Ele avista E o texto diz Que Jesus Viu este homem Jesus estava Demonstrando Interesse Por ele E pela situação Dele E o que Jesus Fez por ele Pregador A primeira coisa E repito Para que isso Fique guardado Em teu coração O que Jesus Fez por ele Uma surpresa Por que uma surpresa? Porque ele esperava O anjo E não Jesus Aí no texto Ele esperava O anjo E não E não E não Quando Jesus Chega Ele chega Como um elemento Surpresa Isso é muito Profundo E além de chegar Como um elemento Surpresa Ele chegou Para fazer O inesperável Escute o que eu vou lhe dizer Deus Vai Me surpreender Permita-me dizer Com toda a base bíblica Que o que ele vai fazer Na mim Na sua vida Escute isso Vai causar Admiração Então parem Com essa história De dizer Será que o Senhor Já está me vendo? Ele está te dizendo Esta noite Como eu vi Aquele paralítico E como eu vi A aflição Dos meus filhos Lá no Egito Eu estou te vendo E a ideia De Deus Estar te vendo Não é um mero olhar Apenas para observar O que está acontecendo Não Ele está dizendo Eu estou olhando Para determinar Aquilo que eu vou fazer E descanse Porque tem surpresa Chegando por aí O meu nome Vai ser glorificado O inesperável Vai acontecer Na tua vida Quem é que crê nisso E pode glorificar Ao nome do Senhor Pastora Tamara Deus está lhe dizendo Esta noite Eu estou vendo E descanse Porque eu O Senhor Já determinei O que será feito E Ele disse Eu vou lhe fazer Uma surpresa Tão grande Mas tão grande Tão grande Tão grande Que você vai dizer Eu esperava assim Eu esperava assado E Deus está dizendo O que eu vou fazer Você vai dizer Para mim Eu não esperava Vir daí E Deus está dizendo Vai vir Da onde você Menospensa Porque eu Estou te vendo E já Determinei O que vai ser feito E o meu nome Vai ser glorificado Diz o Senhor Quem é que crê Nesta palavra E pode levantar A tua mão Para glorificar Ao nome do Senhor Pregador O que é que Jesus fez Por este homem A lei da surpresa A segunda coisa Que para mim É de suma importância Isso É tremendo Tirou A sua infalidez Ou tirou Ele da invalidez Onde ele estava Pregador E o verso 1 Por gentileza A beira de um tanque Entre os enfermos Infalidos E o texto diz Cegos Corchos E paralíticos E o que é Invalidez Pregador Neste caso É a incapacidade Física Para se locomover Olha o que ele diz Para Jesus Senhor Não tem ninguém Quando a água É agitada E me coloque No tanque Eu sou infálido Para mim andar Eu preciso me ocupar Nas pernas De outras pessoas Como se Jesus Olhasse para ele E dissesse Hoje Eu vou tirar Sua infalidez Porque o homem Longe de Cristo Ele é inválido Mas quando ele Se aproxima De Cristo Ele não é mais Infálido Ele começa A se mover A progredir A crescer Quem é que pode Receber Esta palavra Aqui Quem é que pode Receber Esta palavra Aqui Permita-me dizer Com toda base Bíblica Para que Isso fique guardado Na tábua Do teu coração E encerra Aqui agora Jesus te trouxe Para este mundo Para te dizer Eu vou tirar A infalidez De algumas áreas Da sua vida Que não anda Não se locomove Está parado Neutralizado Deus te trouxe Aqui esta noite Neste culto Para dizer Este encontro Entre mim Você Você e eu É um encontro Milagroso Porque eu vou tirar A invalidez Das áreas Múltiplas Da sua vida E eu vou lhe fazer Como José Aonde você Colocar As tuas mãos Levanta a sua mão Para receber Esta palavra Aonde você Colocar As tuas mãos Eu o Senhor Vou prosperar E vai começar Agora Você pode tocar No ombro Dessa pessoa Que está do teu lado E dizer Para ela Como porta Voz de Deus Hoje Esta noite O que está Parado Na sua vida O que está Inválido Na sua vida Diga O Senhor Vai trazer Ação Vai se locomover Vai andar Vai crescer Vai progredir Diga Tem um milagre Sendo gerado Ao teu favor Aqui esta noite Quem é que por um minuto Pode glorificar O que está parado Vai começar A se mover Eu estou dizendo Como profeta Esta noite Que Jesus chegou No tanque Da tua vida E Ele está dizendo Se prepara Que a invalidez Vai sair Vai sair Hoje O glória O último milagre Que para mim É de suma importância Compartilhar Convosco Cinco minutos Para encerrar Está registrado Está registrado No capítulo 11 Do mesmo evangelho Que agora estamos lendo A ressurreição De Lázaro O milagre De Jesus Que é a demonstração Do mesmo Sobre a morte Permita dizer Permita dizer aos senhores Algo muito importante Dentro desse texto bíblico Que este milagre Em Betânia Próxima de Jerusalém A ressurreição De Lázaro Tem um grande Paralelismo Com a ressurreição De Jesus Por que pregador? Na Bíblia Sagrada Há registrado Vários casos De ressurreição Quem lembra De 2ª reis Capítulo 13 Fala da ressurreição De um homem Que após o seu corpo Entrar em contato Com os sócios Do profeta Eliseu O texto diz Que ele ressuscita Ele ressuscita No Novo Testamento Por que não lembrar De Lucas capítulo 7 A ressurreição Filho da viúva de Naim Por que não lembrar De Lucas capítulo De número 8 A ressurreição Da filha de Jairo Por que não lembrar De Atos capítulo 9 A ressurreição De Tabita Por que não lembrar Também Em Atos capítulo 20 Que registra A ressurreição De Eutico E por que pregador A ressurreição De Lázaro Tem um paralelismo Muito grande Com a ressurreição De Cristo Isso é de suma importância Recitar os senhores Todos esses Que ora citamos Ressuscitaram E após a ressurreição Se submeteram A fraqueza E ao envelhecimento E por fim Eles morreram Eles morreram Novamente Mas Cristo não 1 Coríntios capítulo De número 15 Verso de número 20 Diz que Jesus É a primícia Dos que dormem E o que é Esta expressão E o que ela significa Sendo Cristo A primícia Dos que dormem Porque Cristo Sendo a primícia Dos que dormem Para mim É de suma importância Dizer isso Porque Cristo Morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscita Ele ressuscita E diferente Dos demais Quando Cristo Ressuscita A fraqueza O envelhecimento Não tem Mais Sobre o seu corpo Isso é muito tremendo Isso é muito glorioso Segundo o texto Do Apocalipse Capítulo 1 Verso de número 18 Lá está escrito E o que vive Fui morto Mas eis a que Estou vivo Para sempre Eles morreram E ressuscitaram Mas se submeteram A fraqueza E ao envelhecimento Do corpo E posteriormente A morte novamente Cristo não Ele é a primícia Dos que dormem Ele morreu E ressuscitou Porém A fraqueza O envelhecimento E a morte Não tem Não tem poder mais Sobre o corpo De Jesus Cristo Ele morreu E está vivo Para sempre Pregador Ele está vivo Isso eu entendi A fraqueza O envelhecimento A morte Não tem poder Sobre Cristo Cristo Venceu a morte E aonde Ele está hoje Pregador Eu vou lhe provar Na Bíblia Hebreus capítulo 1 Verso de número 13 Diz que ele está À direita De Deus Em um lugar Altíssimo E está À direita É lugar De honra E está Em lugar Altíssimo É porque Não tem Ninguém Acima dele Pregador Já que ele está À direita De Deus Em um lugar Altíssimo O que é que ele está Fazendo lá Pregador Porque a ideia Que eu tenho É de um Cristo Ressurreto À direita De Deus Isso me faz Pensar e lembrar A estátua Levantada Lá na Babilônia Alguém em pé Parado Sem locomoção O que é que ele Está fazendo Paulo Completa Quem lembra De Romanos Capítulo 8 Paulo diz Que ele está À direita De Deus Parado Imobilizado Não Paulo diz Que ele está À direita De Deus Intercedendo Por mim E por você Quem pode Se colocar De pé Dando glória Para aquele Que merece Glória Eu quero orar Por todos vocês Quem quer oração Vem aqui na frente Vem aqui na frente Dando glória Para Jesus Pregador Estou enfermo Eu estou enfermo Pregador Quero ser renovado Pregador Quero ser batizado Com o Espírito Santo Vem aqui na frente Dando glória Para aquele Que merece glória Vem aqui na frente Vem aqui na frente Sempre sobre E qual é a prova É porque é sobre a enfermidade É sobre potestades É sobre potestades Um grande milagre Levanta sua voz É sobre potestades 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 Só quem pode adorar O Senhor Adore É sobre potestades É sobre potestades